O SENAC de Mato Grosso abre inscrições nesta quinta-feira para preencher 180 vagas gratuitas para o curso de técnico de enfermagem em Cuiabá e Várzea Grande. As vagas serão direcionadas a candidatos de baixa renda com renda familiar per capita de até dois salários mínimos. O curso oferecido pelo programa SENAC de gratuidade será dividido em seis turmas com 30 vagas cada, duas no SENAC Boa Esperança e duas no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá, e duas no bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande. A seleção dos 180 futuros técnicos em enfermagem será realizada por meio de uma prova objetiva com 30 questões, sendo 10 de língua portuguesa, 10 de matemática e 10 de informática. As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas no www.mt.senac.br. Cristiano Coelho, para 90 segundos.